Já pensou estar filmando algo, e acabar fazendo um vídeo de tirar o fôlego? Seria uma verdadeira loucura né? E nesse vídeo, vamos ver momentos desesperadores de pessoas que capturaram sua quase morte. Roda a vinheta, e bora pro vídeo. Essa mulher estava caminhando perto de uma cachoeira, até que ela escorrega e cai. No final da queda, ela afunda na água. Um momento de muito desespero. Graças a Deus, ela conseguiu subir nadando. Felizmente, ela conseguiu sair viva dessa aventura indesejada. Esse snowboard estava descendo uma montanha tranquilamente. Até que ele é pego por uma avalanche. Ele percorre um longo e assustador caminho em meio à neve. No final deu tudo certo, e ele conseguiu sair do meio da avalanche. Uma aventura e tanto não é? Se não tivesse filmado, seria difícil dos amigos acreditarem depois. Andar de jet ski é muito bom né? Principalmente em dias de muito calor, nada melhor que uma aventura no mar. Porém a aventura desse nosso amigo do vídeo, não foi tão boa assim. Ele chegou muito perto do navio, e a correnteza que se forma ao lado do nado, levou ele para mais perto ainda. As hélices começou a puxar ele para baixo. Um momento de extremo desespero e pânico. Esse teve mais uma chance de viver. Felizmente ele conseguiu escapar de ser puxado para baixo do navio. Esses dois aventureiros estavam descendo de um a receber que eles haviam. Acabado de escalar. Quando eles estavam quase no fim, o que ninguém esperava aconteceu, o iceberg começou a virar. Eles iam ser esmagados. Mas conseguiram nadar para o lado e sair de baixo. Esse cara percebeu que não estava preso na asa desta, só depois deles ter saltado. Imagina o desespero. De ficar pendurado em uma altura dessa. Correndo o maior risco de cair e perder a vida. A força dele começa a falhar e sua mão a escorregar. Tudo isso por pura falta de atenção. Mas no final deu tudo certo. Eles chegam perto do chão. E o cara se solta. Ciclistas estavam andando na pesta. Porém um caminhão passa perto demais. E acaba pegando na bike de um deles. O homem fica deitado no chão com sua bike completamente destruída. E seus amigos já correm para tirar ele do meio da rua. Felizmente o rapaz ficou bem. Só a bicicleta que não escapou. Ele está se preparando para pular de parapente de cima de uma montanha muito alta por sinal. Porém o vento não estava a seu favor e seu equipamento acabou falhando. Ele acabou batendo na montanha e caiu rodando. Felizmente ele conseguiu parar antes que a queda fosse maior. Quem não gosta de uma aventura de parapente não é. No caso desse cara a aventura não foi muito boa nesse dia. Chegando perto do chão ele acabou se deparando com uma árvore e caiu. Esse cara estava andando tranquilamente com seu caiaque em um lago medonho na floresta. Mas essa tranquilidade não durou por muito tempo. Um ser não identificado veio correndo muito rápido na direção do homem e socou com tudo no caiaque. Fazendo com que ele ver a si. Ele fica um tempo parado em choque sem reação nenhuma pois não sabia o que bateu nele. Ele fica um tempo para a sua vida. Sem conseguir entender o que aconteceu, ele pega seu remo e sai dali bem rápido. Reparem no carro lá em cima. O carro perde o controle e começa a andar sozinho. Até tentam impedir que ele desça e atropele tudo e todos, mas não consegue. E o carro desce em um tiro pegando tudo que estivesse na frente. Felizmente não pegou ninguém. Essa mulher está com muita pressa e resolve atravessar a rua assim mesmo, lotada. Então ela perde o controle e fica perdida sem saber se vai ou volta. O motorista foi muito esperto e conseguiu parar. Parado na linha do trem, esse homem decide se vai ou espera. Cansado de esperar, ele desce do carro e vai dar uma olhada para ver se o trem já está vindo. E então ele volta para o carro e decide seguir em frente. Bem na hora em que ele sobe nos trilhos com o carro, o trem se aproxima. E ele é obrigado a deixar o carro e sair correndo para não morrer. Aí entra o velho ditado. A pressa é inimiga da perfeição. Eles estavam de boa andando na estrada. Até que... As árvores começam a cair misteriosamente. Sem saber o que fazer, o motorista tenta recuar. Mas não consegue. Pois o caminho já estava bloqueado. E as árvores caem em cima do carro. No fim deu tudo certo. Ninguém que estava no carro se fachucou. Mas que foi desesperador com certeza foi. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Até o próximo vídeo.